Olá, bom dia. Presidente eleito anuncia mais 16 nomes para compor os ministérios do futuro governo. Congresso aprova orçamento de 2023 com 600 reais para programas sociais e salário mínimo de 1.320 reais. Operação Natal, PRF intensifica fiscalização nas rodovias de todo o país. Sexta-feira, 23 de dezembro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nessa quinta-feira 16 nomes que vão compor o Ministério do Novo Governo a partir de 1º de janeiro. Eles se somam aos cinco nomes já anunciados no começo deste mês. Lula também antecipou prioridades para o ano que vem. 16 novos ministros foram anunciados nesta quinta-feira pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós, obviamente, que agora temos que fazer mais, com mais competência e fazer melhor. Nós já fizemos uma vez, nós já aprendemos. Nós sabemos quais são os caminhos, quais são as dificuldades e nós vamos vencer as dificuldades. Farão parte do novo governo, Alexandre Padilha na Secretaria das Relações Institucionais, Márcio Macedo na Secretaria-Geral, Jorge Messias na Advocacia-Geral da União, Vinícius Carvalho, Controladoria-Geral da União, Nízia Trindade será a nova ministra da Saúde, Camilo Santana foi escolhido para o Ministério da Educação, Esther Dueck para o Ministério da Gestão, já Márcio França para o Ministério dos Portos e Aeroportos, Luciana Santos, Ministério da Ciência e Tecnologia, Cida Gonçalves, Ministério da Mulher, Wellington Dias, Ministério do Desenvolvimento Social, Margarete Menezes teve seu nome confirmado para o Ministério da Cultura, Luiz Marinho será o novo ministro do Trabalho, Aniele Franco ocupará a pasta da igualdade racial, Silvio Almeida será o ministro dos Direitos Humanos e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin vai comandar a pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Antes do anúncio, a equipe de transição também apresentou o relatório final sobre o governo federal. O levantamento reúne informações de 32 grupos de trabalho e resultou em um diagnóstico do governo que servirá para o desenvolvimento das atividades dos futuros ministros. A elaboração do documento contou com a participação de cerca de 5 mil voluntários e 14 partidos políticos. Não haverá tempo para descanso nesses próximos quatro anos. Trabalharei mais do que trabalhei nos outros governos porque nós temos menos tempo para fazer mais coisas e eu quero sair, quando acabar o meu mandato, mostrando que nós fomos deficientes para atender a parte mais pobre e mais necessitada da nossa população. O presidente eleito agradeceu ainda aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e aos líderes partidários pela aprovação da proposta de emenda à Constituição da Transição na quarta-feira. O que parecia impossível aconteceu com a votação expressiva. Muitos partidos que não são da base do governo apoiaram a PEC numa demonstração de solidariedade ao povo mais pobre desse país. E ontem o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou novos titulares da equipe econômica a partir de janeiro. Entre eles estão o economista Rogério Seron, no Tesouro Nacional, e o advogado Robinson Barreirinhas, na Receita Federal. O Congresso aprovou o orçamento de 2023, incluindo os recursos para o Bolsa Família de R$ 600 e para o salário mínimo de R$ 1.320. O repórter Glauco de Queiroz traz os detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? Com a aprovação do orçamento ficam garantidos recursos para o pagamento do Auxílio Brasil ou Bolsa Família no valor de R$ 600 no ano que vem, mais R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade. Hoje o programa atende mais de 21 milhões de famílias. O texto aprovado, que segue agora para a sanção presidencial, sofreu adaptações necessárias na Comissão Missa de Orçamento da Câmara, onde foi aprovado na manhã de ontem. Tudo para contemplar as mudanças definidas na PEC da transição. Texto também aprovado pelo Congresso Nacional na última quarta-feira. O texto aprovado do orçamento por deputados e senadores prevê aí um orçamento para 2023 de R$ 5,3 trilhões. Deste total, R$ 2 trilhões vão para o pagamento de juros da dívida pública. Com relação a outras áreas, a saúde, por exemplo, terá recursos da ordem de R$ 173 bilhões, a educação R$ 130 bilhões. Como você já falou, outro destaque é o salário mínimo que vai ter pela primeira vez o reajuste acima da inflação em cinco anos. O valor vai passar dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.320, um reajuste de quase 9%. A inflação prevista para o período é de 5,8%. Eu volto com você, Mara. Obrigada, Glauco. Uma campanha da Caixa, que vai até o dia 29 de dezembro, oferece descontos especiais a clientes que querem quitar dívidas. E este ano, a renegociação poderá ser feita também em canais digitais do banco. Uma oportunidade para iniciar o próximo ano com as contas em dia. A campanha da Caixa Econômica Você no Azul está ajudando mais de 4 milhões de clientes em todo o país e cerca de 400 mil micro e pequenas empresas a quitarem dívidas com descontos que chegam a 90% do valor devido. Já Nilson, que está com uma dívida de cartão de crédito e de empréstimos feitos há cerca de cinco anos, não quis perder a oportunidade. Meu problema com a Caixa deve ser no valor de uns 2 mil e a expectativa minha é de eu resolver meu problema para o ano que vem eu estar com o meu nome limpo. Além dos descontos para contratos de créditos comerciais, a Caixa também tem condições especiais para renegociar dívidas habitacionais. E foi justamente isso que veio fazer a dona Margarete. O meu valor da prestação é 2,4 mil. Estou com três atrasadas. O caminhão azul da Caixa está estacionado aqui no centro de Brasília. Uma oportunidade para os clientes renegociarem suas dívidas. Mais de 80% das pessoas podem quitar seus débitos pagando até mil reais. A novidade da edição desta campanha Você no Azul é que as negociações também podem ser feitas pelos canais digitais da Caixa Econômica. Os clientes podem negociar suas dívidas no site da Caixa, pelo aplicativo Cartões Caixa, pelo WhatsApp e também nas lotéricas e agências de todo o país. E ainda pelas redes sociais da instituição. Em setembro nós pretendíamos receber um bilhão de reais. Até o momento já recebemos 900 milhões de reais. Então provavelmente vamos ultrapassar essa expectativa. Cerca de 100 mil clientes já foram beneficiados com essa ação. Mais recursos para agricultores, aumento de produção e criação de um plano nacional de fertilizantes para reduzir a dependência de outros países. São algumas ações que marcaram o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 2022. Veja na reportagem de Márcia Fernandes. O Brasil é o quarto maior produtor de grãos do mundo. Mas para se manter como potência da agricultura, precisa de fertilizantes. Consome cerca de 8% do estoque mundial. Para reduzir a dependência do mercado externo, o governo federal lançou em 2022 o Plano Nacional de Fertilizantes. Com a meta de reduzir de 85% para 45% até 2050 a dependência de importação do produto. É muito importante nós fomentarmos e darmos facilidades para se produzir no Brasil. E na medida do possível, com o tempo, dependemos menos do exterior. E a projeção é de aumento na produção agrícola. Um estudo feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostrou que a produção de grãos deverá aumentar cerca de 36% nos próximos 10 anos, chegando a um total de 370 milhões de toneladas. Algodão, milho e soja devem continuar puxando o crescimento. Já a produção de carnes bovinas, suína e aves deverá passar para 35 milhões de toneladas no final da próxima década, um aumento de 23%. Em cada frango negociado no mundo, a cada 10, 4 são do Brasil. É muito importante, a nossa posição é muito importante no mundo e ajuda, acima de tudo, a distribuir riqueza dentro do nosso país. O setor do pescado também cresceu em 2022, faturou 49% a mais no período de janeiro a setembro deste ano, na comparação com o ano passado. E uma novidade digital no agro. Este ano, o governo federal criou a plataforma AgroHob Brasil, que reúne informações sobre tecnologia, inovação e empresas que estreiam no setor. Também neste ano, o Ministério da Agricultura atingiu a marca de 10 mil selos da agricultura familiar emitidos no país. Depois que trocamos a embalagem e colocamos selo, procura aumentar muito. Aproxima produtor e consumidor, colocando os produtos da agricultura familiar de forma mais competitiva no mercado consumidor. E o Plano Safra disponibilizou mais de 340 bilhões de reais para apoio à produção agropecuária. A prioridade é o atendimento para pequenos e médios agricultores. Durante a pandemia, vocês não pararam. E vocês não só mantiveram a nossa economia viva, bem como garantiram aquilo para nós, segurança alimentar e para mais de um bilhão de pessoas pelo mundo. E também em 2022, a Embrapa criou o primeiro banco genético de baunilhas do Brasil, que reúne mais de 70 espécies do produto. O Brasil é o berço de uma diversidade muito grande de espécies nativas de baunilha. Então o nosso foco, como um banco genético, é guardar esses materiais, tanto para pesquisa, quanto também para evitar o seu desaparecimento na natureza. O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que concede o indulto natalino. O perdão de pena é para quem não oferece mais perigo à sociedade. Entre os beneficiários, pessoas com doenças graves, como AIDS, e também quem precisa de cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal. Também serão beneficiados agentes públicos do Sistema Nacional de Segurança Pública, que tenham sido condenados no exercício da função e cumprido pelo menos um sexto da pena. A PRF deu início à Operação Natal 2022 nas rodovias de todo o país. Vamos à capital paulista saber os detalhes ao vivo com o repórter Dimas Solde. Bom dia, Dimas. Oi, Mara. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. A sua operação teve início ontem, dia 22, e vai até o próximo domingo, dia 25, nas rodovias federais de todo o país. As ações envolvem principalmente o combate à embriagueza ao volante, que costuma aumentar nessa época do ano, e também na fiscalização da velocidade dos veículos, nas ultrapassagens e também no uso do celular. Os policiais vão observar também o uso de cinto de segurança no banco traseiro e as cadeirinhas para as crianças. E a Polícia Rodoviária Federal dá algumas dicas para ter uma viagem mais tranquila. É importante fazer uma vistoria nos pneus, verificar também o estepe. O veículo precisa também estar alinhado e balanceado. O sistema de iluminação, faróis, precisam ser verificados. E amortecimento, óleo do motor, água no radiador, funcionamento do para-brisa e bateria são também alguns itens que precisam ser checados antes de pegar a rodovia. Além disso, a documentação precisa estar em dia com IPVA e licenciamentos pagos. Mara, volto com você. Obrigada, Dimas. Feliz Natal para você. E a gente fica por aqui, fique com as imagens do Papai Noel dos Correios. E em nome de toda a equipe do Brasil em Dia, eu desejo a você um Feliz Natal. Obrigada pela companhia, uma ótima sexta. Tchau. Legenda Adriana Zanotto